Escrever não é escrever, é viver. Significa retirar o medo das coisas e preservar o seu poder. E ter que ter tantas pessoas compartilharem a felicidade, é a maior honra e honra que eu recebo. E eu só quero agradecer a você, a minha família, meus bonitos amigos, que vocês tomaram seu tempo hoje e percebem que nós não somos inimigos com os vírus, que nós somos a equipe, e é o meu maior prazer te abencar a vocês aqui. E eu estou sentado. Obrigado. É um livro que nos faz rir, que nos faz identificar com as personagens que se cruzam com o protagonista, que nos faz ter sede de viver. Ele diz que ele é humano, que ele é um homem, que ele falha, que ele ame e confia. Ele tem a coragem de falar sobre amor, como ninguém mais, de se surpreender à verdade de quem ele é, e de inspirar os outros a ser um pouco por si mesmo. Muitas destas páginas fazem-me perceber o porquê desta história ter acontecido e o porquê de estar gravada para sempre num livro. Muitas destas páginas dão-me certezas deste amor. E sempre que eu tiver medo, ele diz-me para ler este ou aquele capítulo, fazendo com que todas as perguntas desapareçam. Quero agradecer aos meus amigos por terem vindo. O valor do meu trabalho não é mais do que as pessoas que estão aqui hoje. Obrigado. Obrigada? Obrigado. Obrigado.